Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, 5 Em algum lugar, em algum momento, de algum modo, você se emaranhou em lixo e desde então vem se esquivando de Deus. Permitiu que um véu de culpa se interpusesse entre você e seu pai. Agora se pergunta se algum dia conseguirá sentir-se próximo de Deus outra vez. Deus acolhe. Ele não se esquiva de você. Não lhe oferece resistência. A porta está aberta e Deus o convida a entrar. Max Lucado A porta está aberta e Deus o convida a entrar.